Salve rapaziada do YouTube, beleza? Então aqui é o Konan com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui muito, muito importante pra você que tem guild ou você que pretende entrar em uma guild um dia ou até mesmo criar uma guild né? coisa que eu vou estar fazendo em breve né rapaziada em breve vou estar fundando aí uma nova guild que vai ser pra Gank e também pra Bomb Squad em breve quando eu digo em breve é meio que 3 semanas, 2 semanas eu estou fazendo um projeto aí com meus amigos mas já vou deixar bem claro aqui né o tema do vídeo vai ser esse e também de um aplicativo que eu vou recomendar para todos vocês aí tá? e antes de tudo né quando o vídeo começar aqui já dá aquele likezão se inscreva se comente alguma coisa porque é muito importante aí pro canal tá crescendo também né? e mano assista uma propaganda pelo amor de Deus do vídeo né que isso ajuda bastante você aí que não é membro né pode contribuir assim que é muito bom então bora lá rapaziada primeira coisa vamos falar do meu projeto de guild né? estou pretendendo criar uma guild né igual eu falei quando eu conseguir pegar o lobo top 1 né? eu vou na verdade criar até antes da guild no caso aqui eu não vou entrar né com o meu personagem principal nessa guild por enquanto porque eu quero pegar esse lobo né aqui ó vamos lá quero pegar essa skin de lobo aqui ó top 1 né? então eu pretendo ficar sem entrar na minha guild em si até eu pegar esse lobo mas eu vou estar cuidando da guild com a conta Coninha né? quem conhece é a Coninha é uma conta que eu fiz aí uns vídeos atrás aí né? uma sériezinha atrás com ela e miga tá parada lá né? então a Coninha né? que no caso é essa aqui ela vai estar sendo a dona da guild né? no caso assim eu vou desfazer a Cyber of Chaffect no caso é o barco do Barba Negra e vou estar passando essa guild aqui pra outra Coninha aqui né? e meio que eu vou começar nela tá rapaziada? então eu vou jogar nela então quem quiser adicionar nessa conta aqui pode adicionar que essa aqui vai ser a nova conta minha que eu vou estar criando tá? ah mas é a Gwangster é igual eu falei eu vou deixar a Gwangster por enquanto na TLM até pegar o top 1 tá? que vai ser na próxima season mas eu vou estar já criando a guild em si então já dá sugestão de nome de guilds aí embaixo ok? e falando em guilds eu vou aproveitar já aqui pra divulgar as guilds em si que me ajudam aqui no canal a primeira guild que eu vou estar divulgando pra vocês é a Faca na Caveira 01 que é uma guild muito boa aí né? uma guild muito legal onde você pode tá entrando Faca na Caveira 01 e eles recrutam pessoas com 30M de fama jogam na Black Zone tem HO em mesa eu tenho certeza que essa guild vai te ajudar bastante link na descrição também tem a guild Sia né? que é uma guild mais focada em PvE jogam na Avalon e também ajudam vocês lá você pode entrar com qualquer requisito de fama né? que você pode estar entrando lá e participando e mais é uma guild de Avalon tá bom? mas nela não é ruim ela é muito boa tá? e igual eu falo pra vocês não levem sempre comentários ruins em consideração você tem que ir lá pra ver você mesmo se é ruim ou não tá? e caso você tenha alguma reclamação dessas duas guilds você pode estar entrando em contato comigo além disso temos uma nova guild aqui que virou parceira do canal que no caso é a Craft LTDA vou tá deixando pra vocês aí o link do score deles e também o link aí do... como que chama? o link do vídeo deles de apresentação eles são uma guild de craft né? e também PVPPV onde você pode estar entrando e aprendendo tudo isso né? todas essas coisas eu tenho certeza que você vai estar se divertindo bastante também né? e lembrando rapaziada eu vou deixar pra vocês o link deles tá? tanto do score tanto um vídeo que eles fizeram de 20 minutos apresentando a guild tá bom? e além disso né? agora começando a divulgar mesmo a minha guild oficial agora né? eu vou estar fazendo essa guild né? com uma pretensão de interagir mais com vocês aí quem quiser entrar lá pra aprender um PVP vai ser uma guild mais focada em PVP mas lógico que vai rolar o PVE ainda mais com a minha conta nova né? com a coninha vou estar me comprometendo a jogar em duas contas né? tanto na coninha tanto na TLM e também vai rolar conteúdo com essa minha conta aqui ah mas então vai parar de jogar na Gwenster? não eu falei não não tem como parar de jogar na Gwenster é a minha conta principal mas a coninha né? vai tá aí pra substituir ela por enquanto né? além disso além disso além de dar essa substituição pra ela eu não vou estar utilizando o Discord né rapaziada? eu venho aqui apresentar pra vocês aí uma inovação que tem há um tempo no mercado mas eu não vejo ninguém falando não sei porquê e eu acabei descobrindo isso jogando Black Desert Online sim tô jogando Black Desert e já estou com 270 horas né? não é pouco mas vamos lá rapaziada eu em breve vou estar trocando meu Discord aí né? pra essa comunidade talvez nova então vocês podem continuar entrando no link do meu Discord logicamente mas talvez eu troque pra essa comunidade nova vai ser até mais fácil e mais interessante né? aonde eu quero colocar vocês né? e também vai ser mais interessante também as guilds então bora lá vou explicar um pouco sobre o aplicativo que eu estou falando ok? então bora falar sobre ele aqui deixa eu pegar a janela dele né? deixa eu pegar aqui ó captura de janela ô meu Deus do céu meu bichinho agora não quer ir deixa eu cortar aqui o vídeo pra vocês aqui pera aí vocês vão ver minha UBS aí mas tudo bem aqui ó temos aqui então o aplicativo deixa eu compartilhar na tela inteira mesmo porque eu não estava indo e vamos lá rapaziada primeiramente né? vamos falar sobre o nome do aplicativo o nome do aplicativo chama Gilded né? esse aplicativo aqui Gilded onde vocês estão vendo aqui ó criei uma nova Gilded etc então vai ser esse novo aplicativo né? parece um pouco confuso no começo mas não é ok? bora lá então falar sobre isso primeiro primeiramente é o seguinte rapaziada você pode vir aqui criar um grupo né? aqui ó create server e pode criar como você quiser seu servidor esse aplicativo não tem em português apenas em inglês tá? então bora falar primeiro né? bora falar primeiro sobre como você pode criar um servidor aqui no Gilded tá? no servidorzinho aqui no Gilded pra você é conseguir criar uma Gilded etc e conseguir ser efetivo com a sua Gilded né? primeiramente você vai fazer o que? let's go aqui você vai vir aqui em create server você vai colocar fotinho o que você quiser vou colocar aqui o nome aqui vamos supor nova Gilded aí você vem aqui em continuar aí você pode escolher o jogo no caso aqui eu vou estar escolhendo a Obonline né? o jogo que a gente vai estar jogando no caso da Gilded minha continuar região South America né? após isso aqui tem o link do Discord no caso do Gilded e continuar aqui tem o download do app e let's go temos aqui então o Gilded né? como vocês podem ver o Gilded aqui tem sua nova Gilded tá? onde você pode estar criando isso aqui pelo menos eu acho que é assim bonitinho né? temos aqui ó um preset já né? e temos aqui um que eu acabei de criar o preset que eu criei aqui né? era pra fazer um teste então eu tava fazendo testes aqui mas eu vou criar aqui com vocês porque eu já entendi mais ou menos como funciona então temos aqui então Gilded podemos vir aqui em sets e arrumar isso aqui pra ser de Gilded tá? vai em sets e arruma e vamos lá rapaziada temos aqui os membros né? a primeira coisa você consegue olhar os membros aqui no caso aqui só tem eu né? então temos aqui membros só tem eu aqui você pode criar o chat que você quiser apertando o botão direito do mouse igual no discord create channel create categoria então aqui tem a categoria vamos pôr categoria chats chat no caso bota aqui a categoria bota aqui né? etc e link aqui o chat então temos aqui o chat aqui vamos pôr chat geral né? igual no discord chat geral geral aí você pode vir aqui em permissões se você quiser e também webbooks né? igual no discord tá vendo? permissões igual no discord beleza agora qual que é as vantagens? hum do chat é a mesma coisa mesma coisinha do discord vai ter uns emojis aqui pra vocês ó se vocês quiserem ok? então chats é basicamente a mesma coisa o que chama a atenção nesse aplicativo é as calls e o resto tá? vamos lá eu criei dois chats um de zvz e um de gank tá? só pra vocês terem uma noção de como funciona o aplicativo hum temos aqui né? três calls que eu acabei de criando ó a b online 3 a b online chat a b online 2 a b online não sei o que lá né? então a gente pode colocar aqui assim ó é pt1 né? pt1 no caso aqui pt1 tá? pt1 aqui vai ser a pt2 exemplo tá? fazendo de exemplo pt2 né? e vai indo pt3 pt4 e como funciona aqui né? a gente vai tá limitando isso aqui pra 6 pessoas igual como se fosse um um como chama? uma call discord mesmo limita pra 6 pessoas vamos supor que é uma pt de gank né? pt de gank 6 pessoas ah mas por que que você faria isso e não colocaria todo mundo numa call? a gente sabe que call de gank é meio que uma zona às vezes quando tá em 20 pessoas né? então aqui no caso é o seguinte ele tem a mesma função do ts3 tá? qual que é a mesma função do ts3? whisper pra quem joga em ts3 né? sabe o que o whisper faz meio que é um sussurro então vamos supor se eu entrar aqui na call de pt1 né? eu posso me comunicar com a pt2 no caso com a líder da pt2 sem precisar subir de call ou até mesmo entrar no ts3 com uma pessoa separada lembrando que o gilded é free tá? o ts3 é pago então tem essa vantagem aí então eu consigo me comunicar com o líder da pt2 vamos supor que é o Radix né? não é amigo lá o Radix ah Radix como que tá no mapa aí? ah não, 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 não entendeu? então eu consigo comunicar com ele e não poluo a call tá? então é uma forma mais prática dos líderes aí conversarem nas guilds então por isso que eu estou apresentando pra vocês esse aplicativo pra facilitar a sua vida e a sua guild tá? ok? então temos aqui ó o B-Online 1 não sei o que lá a gente consegue comunicar com os três pts tá? os três líderes conseguem escutar isso você vai em configurações né? e você acaba conseguindo aqui arrumar essas coisas tá? também aqui temos várias coisas aqui pra vocês follows não sei o que lá tem como você colocar modo ocupado entendeu? alterar seu perfil o que você quiser tá? aqui tem muita coisa tipo é igual a discord basicamente né? mas aqui começado com o ts3 tá? além disso né? além dessa vantagem das calls temos aqui o calendário né? onde você pode colocar vamos supor hoje é dia 5 então hoje ó eu vou botar aqui ó gravar né? gravar um vídeo do álbum não esqueça o basic tá? gravar um vídeo do álbum posso colocar aqui a localização URL não sei o que lá a gente pode criar aqui ó então hoje no calendário eu tenho que gravar às 5 da manhã eu tenho que gravar aqui um vídeo no álbum tá? então lembrando disso aqui é só um exemplo pra vocês tá? não coloque nome grande porque pelo visto fica um pouco ruim tá? mas aqui ó você clica em cima e você acaba vendo aqui ó que você tem que fazer o conteúdo tá vendo? aí você pode comentar etc então tem muita coisa stream né? tem muita gente que reclama aí né? que streamar no discord é ruim né? aqui você pode clicar em stream né? você clicar aqui em stream e eu posso streamar aqui o que eu quiser né? aqui no caso aqui eu posso entrar na call pra ver a stream da pessoa né? então eu entro na call e vejo a stream da pessoa ou eu posso entrar aqui e apenas streamar tá? no caso aqui ó share your screen aqui ó temos aqui 1080p né? source 30 fps 60 fps lembrando que é de graça tá? não está cobrando ó não cobra então eu posso entrar aqui e streamar meu álbum né? beleza? deixa eu rodar aqui meu negócio do álbum aqui stream acho que não vai ser maior que eu tô eu tô gravando o vídeo aqui não vai ser maior ah vai sim ó beleza? ó lá tô streamando tá vendo? então já tem essa facilidade e vocês estão vendo que tão rodando lisinho ali ó lá tá lisinho ó 30 fps lisinho lógico você pode colocar 60 fps colocando mais aí vocês que sabem tá? então eu tenho essa vontade de você entrar na call e fazer uma livezinha né? para as pessoas aí né? então ó desconecte aqui ok temos anúncios né? aqui eu fiz um exemplo aqui ó cta você consegue até comentar aqui embaixo caso você queira consegue dar reação você vai comentar aí embaixo ó let's go tá ligado? ó então aqui você consegue comentar ó embaixo do post e você meio que não polui ó tá vendo ó vocês vai ó tá vendo? então isso aqui já é uma vantagem também tá? você postar em anúncios ah mas isso é fácil de fazer mano não é não o discord aqui você não consegue fazer isso direito tá? no caso aqui ó se eu vim aqui ó não consigo comentar aqui embaixo entendeu? pra fazer alguma reação não tem como bora botar pro guild temos aqui horários né? aqui eu posso esse aqui que é melhor esse aqui eu posso definir o horário vamos pôr eu vou jogar eu vou jogar né? aqui ó vou pegar aqui ó eu vou jogar aqui né? eu vou clicar aqui e vou definir meu horário de jogo ah vou jogar daqui das 5 até 1 da manhã né? então esse aqui é o horário do meu jogo no caso outra pessoa pode vir aqui e fazer a mesma coisa pra mostrar que horário que ela joga né? pelo menos é isso que eu acabei entendendo aqui ok? aqui ó create event então aqui você pode fazer as coisinhas tá? pelo menos foi isso que eu entendi aqui ok? lembrando disso tá? os horários aí fórum aqui é uma coisinha aqui que é tipo uma discussão você pode colocar aqui ah assunto ah CTA ah muito bom tá ligado? então aqui vocês podem fazer um fórum pra comentar sobre alguns assuntos ó tá vendo? então é um fórunzinho entendeu? eu não posso dar a sua opinião aqui é um bagulho lá de foto né? acabei colocando aqui tem como adicionar gif né? como vocês podem ver também adicionar foto normal aí você pode vir aqui e também comentar é o dar até as mesmas reações ó tá vendo? então muito bom tudo separadinho bonitinho e bem organizado tá? diferente do discord e se eu posto uma foto é no discord aqui vamos pôr vem aqui no discord o pessoal gosta muito de conversar aqui postam várias fotos aqui e meio que não tem como ficar comentando porque vai acabar ó meio que subindo aqui no caso aqui ficamos do ladrinho da outro da outra no caso né? e você pode comentar aí a opção de excluir também tem aqui editar etc e aí você tem como mover pro outro canal e tal aqui temos a lista né? show aqui não sei o que lá aqui pelo que eu entendi dá pra você vir aqui na lista né? e acabar é... marcando as suas coisas tá? mas aqui você pode marcar que vai ó eu posso olhar a lista vamos supor quem vai no conteúdo hoje você clica aqui né? no caso aqui ó aí eu vou nesse conteúdo eu vou clicar aqui aí eu tô organizando eu vou vir aqui e vou olhar a lista tá vendo? de quem marcou sacou? então tem isso também de quem marcar na lista você consegue ver e temos aqui é... documentos que aqui no caso vamos supor eu quero dar uma dica pros novatos eu vou criar aqui um documento onde eu vou colocar arquivos colocar imagens onde eu vou meio que explicar como que funciona tal coisa e você pode seguir um guia por aqui pelos documentos então eu acho que o guia esse aplicativo aqui ele é muito importante pra quem quer criar uma guild é um aplicativo que você pode confiar tá? porque rapaziada eu pesquisei né? eu pesquisei aqui no Google né? o Guilded se é confiável ou não e eu adivinha só quem comprou esse aplicativo né? quem comprou esse aplicativo foi o Roblox né? então vocês conhecem a empresa do Roblox né? então temos aqui o Roblox me falaram que o Roblox é da Microsoft né? então caso seja verdade ou não eu não manjo muito de Roblox e tal não cheguei pra ver essa da Microsoft mas por essa empresa comprar esse aplicativo tenho certeza que é super confiável tá? então pra criar a conta aqui é bem simples tá? é praticamente mais simples que o Discord são só três opções você pode confirmar e-mail e tal e você não precisa criar a conta também caso você não queira mas logicamente é muito importante você criar e também tem como criar os cargos né? do negócio aqui você vem aqui em Sets né? tem Rolls tipo o Discord mesmo o Discord ó grupo tá vendo? grupos emotes privacy notificações tá vendo? então tem tudo aqui pra vocês ó ainda tem como coisar aqui ó importar um template do Discord tá vendo? então é meio que isso tá? então guys eu acho que tipo assim em questões de facilidade eu tenho certeza que o Gilded vai se sair muito bem pra vocês aí vou deixar o link na descrição pra vocês baixar lembrando que eu não estou sendo patrocinado infelizmente pelo Gilded mas né? é uma coisa que eu queria dividir com vocês uma informação muito top que você tem que colocar na sua Gilded aí e eu espero que isso te ajude te ajude né? em breve tá? lembrando também caso tu queira dicas queira mais dicas como essa acesse aí depois minha comunidade no Gilded e também minha comunidade no Discord além disso caso você queira acessar aí também o Seja Membro ajudaria bastante apoiaria bastante o canal e lembrando também tem um cara no YouTube que chama Marechal Albion que traz tutoriais e vídeos todos os dias também de Albion Online aí então você pode acessar aí embaixo na descrição ou até mesmo acessar aí no YouTube Albion Online Marechal tá? então é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostar o like se inscreva-se e valeu até o próximo vídeo até o próximo vídeo fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri